O governo do estado destinou 65 milhões de reais para o meio ambiente nas cidades do estado. O dinheiro será usado na implantação de parques urbanos em 30 municípios do Paraná e em programas de castração de animais. Nós temos 30 mil reais para castração de animais, controlar um pouco a zona nós, nosso município. Temos mais 350 mil reais com caminhão PIP, que esse aqui nós vamos utilizar para bater cascalho quando está seco. E nós estamos revitalizando a nossa avenida para molhar as flores. E mais o mais importante é o raio-x, que o nosso raio-x está um pouco ultrapassado. Vamos receber um raio-x digital, que hoje nós levamos muitos pacientes, depende da gravidade, em Francisco Beltrán, que dá 100 quilômetros. E com esse raio-x nós podemos fazer tudo na nossa unidade de saúde. Sem o apoio do estado, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, graças ao governo do estado, tendo seu parceiro, nosso município, com nossos deputados também. Então, dessa vez, tenho certeza que o município não teria aporte financeiro para fazer a contratação, tanto do raio-x, como do caminhão, nem as castrações. Acho que é importante essa iniciativa do governo do estado, até porque acredito que hoje os animais de rua se tornou um problema social também. E só os municípios, principalmente os municípios menores, é importante contar com essa ajuda do governo do estado. É claro que cada município já tem suas iniciativas, mas sempre quando vem um recurso do governo do estado, facilita o trabalho nos municípios. E São José dos Pinhais, com certeza, é um município muito extenso, seja na sua extensão territorial, seja na sua população, e que cada vez mais aumenta o número de animais de ruas. Então, às vezes, o município sozinho, nem sempre é possível ter recursos suficientes para fazer todo o trabalho de castração. Então, queremos cumprimentar o governo do estado pela iniciativa, por essa ajuda que dá aos municípios paranaenses, e nesse projeto que eu tenho certeza que é importantíssimo, para beneficiar os municípios e também ter um cuidado com os animais de rua. Afinal de contas, acredito que a responsabilidade é de todos, mas o poder público sempre tem uma responsabilidade maior. Então, fica aqui o nosso sentimento de gratidão ao governo do estado e todos aqueles, as ONGs, todos aqueles que trabalham nessa causa de cuidar dos animais de rua. Desde o início do governo, é trabalhar muito a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. O Paraná tem um histórico muito bom nesse sentido. Nós temos aqui a Mata Atlântica, a parte mais preservada do Brasil, é no estado do Paraná, as nossas matas ciliares, as reservas legais, que é muito importante em todo o estado. A preocupação com o meio ambiente é um foco forte do nosso governo e a ideia é poder fazer isso em parceria com os municípios do Paraná. Nós estamos liberando hoje 30 parques urbanos, que é uma revitalização em áreas que estão degradadas, criando um ambiente de lazer, uma preservação do meio ambiente. Também, hoje, muito investimento na parte de zoonose do estado, essa parte de castração de cães, esse cuidado. O Paraná tem 4 milhões de cães, de cachorros, tem quase um milhão de gatos. E, muitas vezes, a não organização no sentido de cuidar da zoonose, isso pode passar de doença para o ser humano e, acima de tudo, não ter um controle populacional. Então, esse cuidado com o pet também é algo que a gente tem trabalhado muito. E, além disso, a parte principal é a questão dos resíduos, os lixões a céu aberto. Nós temos um programa que nós estamos implantando e hoje é o pontapé desse programa, que é o Paraná Sem Lixões. Nós queremos acabar com o lixão a céu aberto, que ainda existe em algumas cidades do estado, fazer aterro sanitário de forma sustentável, que possa ter as reciclagens de produtos que, enfim, devam ser reciclados. E, por Curitiba, região metropolitana, que é um projeto fantástico, onde, nesse consórcio metropolitano de várias cidades, muito daquilo, daquele lixo que era jogado no aterro sanitário, vai ser destinado às nossas cimenteiras. Então, nós temos três cimenteiras na região metropolitana que vão deixar de usar o carvão vegetal, que é uma forma extremamente poluente para gerar energia, para usar esses resíduos que são gerados pela população, que, automaticamente, vai ter uma adequação ambientalmente correta e vai deixar de gerar mais poluição nas nossas cidades e no nosso estado. Então, o Paraná sai na frente nessa cultura, nesse hábito de ter um projeto sustentável para a nossa população. Olha, é fundamental, né? Esse alinhamento entre os poderes é algo que é sadio para a população. Nós temos um bom convívio com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com os órgãos de fiscalização. E é isso que tem feito o Paraná sair na frente. Não é à toa que a nossa produção industrial é a maior do país. O crescimento do comércio foi o maior disparadamente do país. Chegamos a 8% até o mês de outubro, os dados de outubro, de janeiro a outubro. A geração de emprego já é a maior do sul do Brasil. Estamos entre os três estados que mais geraram emprego no país. Tudo isso devido a essa pacificação política, um bom planejamento e o respeito com o dinheiro público. A Assembleia Legislativa tem nos ajudado muito. Aprovou mais de 100 projetos que nós encaminhamos para a Assembleia esse ano. Isso dá estabilidade política e automaticamente mostra para o Brasil e para o mundo, para aqueles que querem investir, que o estado do Paraná é um estado seguro, com gente trabalhadora, que está aberto a receber bons investimentos. Um governo muito ágil, que é o que nós fizemos esse ano, um governo com muita velocidade. Esse era um dos grandes desafios que nós tínhamos, de fazer com que a máquina pública pudesse ser mais rápida, mais ágil para a população, para melhorar a vida das pessoas. Os programas que nós lançamos esse ano, que já estão acontecendo, nós vamos consolidá-los. O projeto como Escola Segura, que é um projeto fantástico, que leva tranquilidade para os alunos, para os professores, para a comunidade do entorno, é um projeto de sucesso. Nós temos o Banco da Mulher Paranaense, que hoje mais de 1.200 mulheres em 60 dias já conseguiram o seu crédito para trocar o seu negócio, gerar emprego, melhorar a sua renda. Nós temos o projeto de desfavelamento, nós queremos diminuir o número de favelas no Paraná, projeto que já foi lançado. Em breve vamos lançar um grande programa também na capital. Então, tudo isso vem consolidando para que o ano de 2020 possa ser um ano cada vez melhor, ou muito melhor, ainda do que 2019, que já foi um ano espetacular para o Paraná, na geração de emprego, na melhoria da vida das pessoas.